Pergunta ao mar O que mais há de passar? E escuta a estática da estação fática O oráculo ativa o fármaco interior No rumo da clareira Tromba ribanceira além Deslize sete quedas Conta as pedras Cai sem medo Num poço de ardor e de sonhos Teus Num poço de ardor e de sonhos Teus Num poço de ardor e de sonhos Teus 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 Espera, maré cheia, amor Prenda da lua nova Não tem prova, tem segredo Na tábua de forças ocultas Revolvo no espaço vazio Num túnel ausente de sonhos meus Num túnel ausente de sonhos meus Num túnel ausente de sonhos meu Nessunhas Num túnel Nessunhas Nessunhas Lui Mernas Nessunhas